É constante a apreensão de drogas, chips e aparelhos celulares por agentes prisionais do presídio de Alto Araguaia. Geralmente quem comete esse tipo de crime são traficantes ou familiares de presos. Na quarta-feira, dia 16 de março, a Polícia Judiciária Civil, por meio de investigação, fez a apreensão de drogas, chips e aparelhos celulares, quando uma mulher tentava arremessar uma sacola para dentro do presídio. Constantemente acontece a apreensão de drogas e celulares no presídio pelos agentes prisionais. Então nós já temos procedimentos instaurados aqui na delegacia e os investigadores estão trabalhando em rodizo para monitorar, para saber quem são as pessoas responsáveis por lançar esses aparelhos e as drogas para dentro do presídio. Hoje quem fazia essa missão era a investigadora de polícia, Juliana. Ela passava pela porta do presídio e avistou uma quanto mais usuária de droga e traficante, Estefânia Barbosa Dias. Ela estava com a sacola na mão, aí a investigadora já desconfiou em razão dessas passagens que ela tem. E ficou em espreito e verificou que ela, em seguida, já não estava mais com a sacola na mão. Foi quando ela fez a sua detenção e aí ela confessou que tinha deixado a sacola perto da lata de lixo, em frente ao presídio. E dali, não havendo o ambiente com mais calma, com menos vigilância, ela lançaria esses aparelhos e a droga para dentro do presídio. E lá dentro, com certeza, algum outro responsável que colabora com esse tipo de atividade ia levar até o destinatário. Doutor, o que será feito agora com essa quantidade de drogas, chip, os aparelhos celulares? Todos serão apreendidos. A senhora Estefânia será presa em flagrante por tráfico de droga, porque ela está levando droga para outras pessoas, está entregando droga para pessoas de dentro do presídio. Então, responde pelo crime de tráfico de droga. E também, um outro crime que é a tentativa de introdução de aparelho eletrônico, de aparelho de comunicação, dentro do presídio.